Será que eu gosto desses bonecos cabeçudos? Parece que sim. Legendas por TIAGO ANDERSON Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Estou de volta aqui para mostrar para vocês a minha coleção desses bonequinhos cabeçudinhos. Mas antes da gente começar, já por favor, lasca aquele like aqui, do lado se inscreve no canal e do lado já clica no sininho para ativar as notificações. Eu tenho alguns dos Funko Pops lançados pelo Senhor dos Anéis, da linha do Senhor dos Anéis, e do Hobbit. Então eu vou mostrar rapidinho cada um deles para que vocês vejam o que eu gosto, o que eu tenho, como que é, se vocês vão querer comprar ou não. A maioria deles eu adquiri com o pessoal lá da caverna do Gollum, do Vini, lá de Tocantins. Então aqui até ganhei uma camiseta, já sou cliente VIP de lá. Ganhei bóton, cadê aqui meu bóton, ganhei camiseta. Vini, brigadão. Muitos desses Funkos eu ganhei de amigos também, ganhei de várias pessoas. Vamos começar aqui por esse Barbárvore. Esse Barbárvore é um Big Size. Eu vou colocar aqui, mas a webcam às vezes dá uma desfocada malucona. Então o que é um Big Size? Ou seja, ele é maior do que um Funko comum, pelo menos o dobro do tamanho. E é muito louco assim, ó. Ele é grandão mesmo. O bicho tem um monte de folha aqui. Até a sobrancelha dele são cogumelos, ó. São apliques de cogumelo. Ficou muito legal. O olhozinho dele é verde também. Então esse Big Size do Barbárvore é uma graça. Eu gosto pra caramba. Esse aqui é o Pippin. O Pippin vem com o cachimbinho dele. Esse cabelo dele é muito legal. Ó. Vem com o cachimbo. A capinha de Loren. Eles são muito caprichosos. E aqui tem uma basezinha de acrílico. Tem alguns deles que tem base de acrílico. Não são todos, tá? Embaixo da folha de Loren ele tem um cachecol também. Não sei se vocês conseguem ver aí, ó. É que não foca direito. Mas bem a cara do filme mesmo, né? Porque é baseado no filme. E aí seguindo os amigos, a gente tem aqui o Merry. O Merry já tem o cabelo mais curtinho, não tem o cachecol, mas vem com um quartil de cerveja. E as roupas clássicas dos Hobbits, né? Colete amarelo e a roupinha verde. O pé dele tem os pelinhos mais aloirados, assim, mais clarinho. Bem legal, né? Ainda nos Hobbits, você já conhece esse daqui que eu fiz o unboxing desse Frodo aqui. Esse aqui é o Frodo mais de batalha, né? Ele tá com a ferroada e a roupinha clássica dele. O cabelo. Bem legal esse Frodo aqui. Pena que a webcam não foca direito. Deixa eu ver se colocar na frente da minha cara. Acho que ela foca. Aí, ó. Ó que beleza. Agora vai. Ainda com a ferroada, a gente tem aqui o Sangand, que vocês também conheceram em outro unboxing que eu fiz. Vou colocar ali na frente da minha cara porque aí eu engano a outra área da webcam. Então, ó que bonitinho. Ele vem com o frasco de Galadriel, que brilha no escuro, a ferroada, e atrás ele vem com um monte de panelinhas para ele fazer umas potatoes. Muito bacana, né? E ele é mais gordinho, ele é mais rechunchudo, mais robusto que os outros Hobbits. Já que falamos dos quatro Hobbits, vamos continuar na Sociedade do Anel. Aqui tem o Gimli. O Gimli é cheio de detalhes. Acho que é um dos Funkos com mais detalhes, se não for mais. Ele vem com esse capacetão aqui, com a Insigna, bem no meio da testa. A barba é cheia das firulas aqui. Tem umas trancinhas e tal. Os dois machados, que são diferentes. Um com a lâmina sem ser vazada. O outro com os detalhes vazados aqui. E aqui a roupinha dele, bem bacana. Bem diferentona. Sobreposição de peças, né? E ele tem aqui atrás uma trança ainda, que eu acho muito louco. Olha que legal. Embaixo da trança dele tem o capuz da capa élfica de Lorin. Olha só. Legal pra caramba, né? Vamos agora para o melhor amigo do Gimli. Esse é o Legolas do Senhor dos Anéis. Ele tem um arco e flecha que ele já está em ponto de bala aqui, ó, pra disparar. A roupinha igualzinha do filme do Senhor dos Anéis. As tranças que passam atrás da orelha, que são clássicas, né? Aqui atrás ele tem uma trança também. Super bem feito. E também a capinha de Lorin e tal, com o broche de folha. Muito legal. Ele vem com umas botinhas, tá? Também. A sobrancelha dele é até meio cinzenta. É diferente. Porque todos que eu estou mostrando aqui, eu só tenho um Funko do Hobbit, né? Todos eles são do Senhor dos Anéis. E os Legolas do Hobbit são bem diferentes, porque a Funko, ela até em determinada época, ela tinha um estilo que todos os bonequinhos eram iguais. Eles ficavam assim. Só. Depois que eles começaram a melhorar, aqui eles têm posições, têm outras coisas. Então os Legolas da época do Hobbit, eles não têm nada demais, assim. E tá segurando um arco. É bacana. Mas esse daqui é bem mais legal, né? O Gandalf do Senhor dos Anéis é muito mais legal que o do Hobbit. O do Hobbit tem dois Gandalfs. Um com um chapeuzinho e o outro sem. Só que aí ele é muito bonzinho, assim, tá muito tranquilo, né? Já esse daqui, ó... Vamos pegar aqui o resto da sociedade. Aí eu vou mostrar esse Gandalf, porque ele é meio... meio loucão. Aqui é o Boromir. O Boromir também tem vários detalhes. Tem a corneta de Gondor, que é cheia de firulinha, rainha... Tem muita coisa. Até a capinha dele tá suja aqui, ó... de lama também. E ele é sempre bravo. Ele tem uns risquinhos aqui do lado da sobrancelha, né? Além do cavanhaque clássico. Ainda seguindo essa série aqui dos sujos de lama, nós temos o Aragorn, da Sociedade do Anel também, né? Ele também tá... tem tudo isso daí. Tem a espada, tem a bainha da espada, a capa... E a botinha dele são sujas de lama, né? O cinto. E o Aragorn tem outros também. Tem um Aragorn muito legal, que é o Strider, né? Que é o passo largo, que ele tá com um capuz e tal. Esse Aragorn, ele tem até um... como se um vento estivesse batendo no cabelo dele e fica pro lado, ó... Aqui, ó... Muito caprichado. Agora a gente tem aqui, ó... Esse... Ah não, ó... Esse daqui é um da série do Hobbit. Esse... Esse Gandalf aqui é o Gandalf que foi pra Doguldur. Ele tá até com o rosto sujo, ó... Mas ele vem com o cajado, com a Glandrin... Né? Ele não tem o pé aqui. Tem alguns que não tem o pé aqui. A roupinha desce... Mas é bem legal, ó... Aqui dá pra ver até a bolsinha dele presa aqui, ó... Então esse Gandalf é bem mais detalhado do que a maioria dos outros Gandalfs que a gente tem no... no Hobbit, né? Então eu confundi. Esse daqui é o... é o Gandalf do... que combate o Balrog. Então não é do Hobbit, não. E agora vamos começar os vilões que vocês estão vendo aqui. Começar pelo Supersize do Smaug. Esse é o Smaug convencional, né? O Smaug tem três versões. Tem esse aqui todo douradão. todinho, dourado. E aí tem um que é igualzinho a esse, só que ele tem aquele olho... Tipo de cobra, assim, sabe? Difurcado e tal. Que é tipo só uma pupila, assim. Acho que eles chamam de olho felino também, né? E ele vem com aquele ponto fraco dele aqui, ó... Na armadura de escamas. Ó, que bacana. Tanto que eu ganhei esse aqui de presente e aí quem me deu achou que era um problema foi trocar na loja. Mas, na verdade, quando chegou na loja a pessoa falou, não, tá certo. Justamente porque tem esse pontinho aqui. Ele vem com as asinhas e tal. Ó o rabo dele, que legal. É muito louco. O bicho é cabeçudão, né? E aí ele fica perto do Barbárvary, questão de tamanho, assim, ó... Super Sizes, né? Você pode ver que é mais ou menos a mesma altura. Continuando nos vilões, temos aqui o Nazgul. O Nazgul, ele segue a mesma tendência do Aragorn e do Boromir. Ele tem a roupa suja de lama. E, assim, todos os detalhes são bem pontiagudos, assim, né? A espada, a mão dele aqui pra fora do manto, né? Tudo. Até o pé dele aqui, assim, ó... Tá vendo? É pontiagudo aqui que sai pra fora do manto. Eu tô indo rápido porque são muitos, né, pessoal? Esse daqui é da nova coleção, que saiu em janeiro de 2019. É muito louco o Witch King, o Rei Bruxo de Angmar. Esse aqui tem muito detalhe. A roupa dele tem movimento, eles fizeram o trabalho de fazer a pontinha do pé, armadura, capacetão, né? Gigante esse capacete. Ele tem a espada flamejante. Uma pena essa espada flamejante não ter aparecido no filme. Seria legal. E aqui, ó, o manto, tal, envolto pelo vento. Super bacana. Então, já que a gente falou dos Nazgûl e do Rei Bruxo, então vamos pro chefe de todo mundo, né? Que é o Sauron. O Sauron aqui, ó, ele vem com aquela armadura clássica. E não vai dar pra ver aqui, mas ele de perto, a armadura dele tem uma série de arabescos. É bem élfico o desenho dela, assim. Tem um monte de detalhezinhos que você só vê por perto, né? A massa, a roupa dele, né? Tem a capinha. E nessa mão aqui tá um anel. É bem bacana esse Sauron aqui. Continuando aqui, nós temos o Rei da Senda dos Mortos. Esse, junto com o Gimli, acho que é o que mais tem detalhes. Ele tem um capacetão. É uma sobreposição. Ele é uma caveira. E em cima dessa caveira eles colocaram essa parte aqui que fica meio fantasmagórica, né? A espada dele. A pintura é muito bonita porque ela vai de uma cor pra esse fantasmagórico aqui. Até a capa tem umas inscrições e tal. Esse Rei da Senda dos Mortos aqui é um Funko muito louco. É cheio dos extras. E, por último, aqui eu deixei o Saruman. O Saruman, ele parece um Funko simples, mas não é. Quando você dá um close na roupa dele, a roupa também tem uma série de detalhes e ele não é completamente branco. Ele é meio bege. E nesses tons de bege você vê um monte de detalhes também, né? Ele segura o palantir e aqui o cajado dele, né? É muito detalhado esse Saruman. Pena que não dá pra ver tudo aqui pela webcam. E tem um bônus. Eu deixei aqui a Lady Galadriel. A Lady Galadriel, seguindo o mesmo andamento do Saruman, ela tem uma roupa cheia de detalhezinhos que só dá pra ver por perto mesmo. Porque é branco com tons de bege e amarelo, então não dá pra ver direito. Mas olha o olhinho. Tem até um Sirius aqui. Olha que bonito. É lindo esse daqui. Esse é meu Funko predileto da Galadriel. E aí tem aquelas versões exclusivas, que é essa daqui, que eu chamo de Dark Galadriel. que é quando ela fica em Dol Guldur, né? Só que aqui ela está sendo representada como quando o Frodo vê ela, né? Que ela fala que seria uma rainha, que todos deveriam amá-la e se desesperar e tal. Eu diria que essas duas Galadriel são as que eu acho mais bonitas, disparadas assim. E esse daqui, ele é exclusivo. Então você só consegue ele através da compra de uma livraria chamada Barnes & Nobles. E, por último, tem um outro exclusivo também, que é um Hot Topic, que é o Lord Elrond. Esse aqui fecha a minha coleção com a tiara. A roupa Elfica é cheia de detalhes também. Tem detalhe até aqui atrás, assim, ó. Tem um arabesco aqui, ó. Embaixo do cabelo dele. As tranças. É super bacana. Então é isso. Vou ver se outras pessoas lá na Dragão Verde tem outros produtos, outros Funkos que eu não tenho, né? Eu comprei só os que eu gosto e que eu achei disponíveis. Mas, por exemplo, eu gostaria do Thorin, Escudo de Carvalho. Queria Tauriel. Por incrível que pareça, o Funko da Tauriel é muito bonito. O Bilbo. Mas eles vão ficando muito caros, né? Tem o Elessar, que é o Aragorn cheio de firula. Tem o Passo Largo, que vem junto com a Arban. A Arban com aquele cortezinho aqui no rosto. E eles só vendem num pack com os dois. Então é super caro. Então esse Elessar, essa Arban com o Passo Largo, esses dois assim, esses três, né? Que são um pack e outro. Eu gostaria muito, mas eu não tive coragem de pagar o que eles pedem. Muito menos o Bilbo. O Bilbo por aí tá 300 reais. E eu deixo aqui novamente o meu. Aqui ó, eu tenho um Funko Pop também, né? Da LS, da Livia Shibara Art Studio, que ela fez. Meu, se você não viu o unboxing desse daqui, você pode conferir aqui embaixo. Tá na descrição do vídeo, tá? Essa daqui é a minha coleção de Funko Pops, parte das coisas que eu tenho na minha estante e no futuro eu vou mostrando mais coisas, tá bom? Se você quiser ajudar o canal, é só seguir a gente nas mídias sociais, curtir o vídeo, dar um like, comentar e falar com os amigos. Você pode também comprar seus livros pela Amazon.com.br. Um exemplo disso é esse livraço aqui do C.S. Lewis, da Trilogia Cósmica. Linda edição, né? São três livros. Esse daqui é o azulzinho. E aí cada livro tem uma cor, né? Então, vermelho, laranja e azul, da Thomas Nelson Brasil, da HarperCollins. Você pode comprar aqui embaixo, sem custo adicional algum. E também pode ser um padrinho ou uma madrinha do TT. O link tá aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.